Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Tá rodando mesmo, Matheus? Tá mesmo, tá? Pode passar, pode passar. Passa na frente da câmera. Vai, vai, Matheus. Antigamente o Matheus passava e desaparecia. Hoje o Matheus passa e fica. Fica, é. Que é naquela nave de Star Wars. Vai passando. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela presença de todos vocês. Hoje eu tô aqui com o Vilela. E o episódio de hoje tem um patrocínio especial dos meus parceiros da Rappi. Esses caras estão comigo já faz um tempo. Grandes parceiros. Se você não tem Rappi, por favor, coloca no teu celular. Porque a Rappi é o seguinte. Você pode se transformar em Prime Basic da Rappi. Oito envios grátis por mês. Presta atenção. 30% off em custo de serviço. Tem ofertas exclusivas. Tem gift. QR Code no canto da tela. Qual que é o canto aqui, Matheus? Esse aqui. QR Code. Eu nunca sei. É porque inverte, né? E é porque depois aqui é gravado. Eu preciso fazer gravado pra não falar merda. Quando eu falo merda, eu... Então o Vilela não tem problema. O Vilela é o contrário. Quando o cara fala merda, vira corte. Aqui quem fala merda sou eu. Então eu tenho que editar. Não, a Rafinha foi lá e pediu pra tirar um monte de parte depois. Mentira, não falo nada. QR Code no canto da tela. O pessoal da Rappi, inclusive, mandou hoje, sabe o quê? Um restaurante exclusivo da Rappi. Manda aqui pra gente o Starbucks, exatamente, que é só da Rappi e eu trouxe... É pra nós aí o negócio? É pra nós, mano. É pra nós. Eu trouxe dois cafés aqui pra gente. Dois caféses. Você é um cara de caféses? Sou, sou. Sou o cara do café. E trouxe um pãozinho de queijo pro meu parceiro Matheus. Que o Matheus reclama que eu nunca trago comida. E agora eu sou gordo. Agora ele é gordo e ele precisa comer. E ó, deixa eu comer o... Tá usando camisa por dentro da calça agora, cara. É um padrão que eu vou querer pros meus funcionários lá. Você quer um pãozinho de queijo ou... Eu aceito um. Oba. Boa. Valeu. Deixa aqui? Deixa aqui? Eu deixo aqui ou não deixo aqui? Não, não. Não vou deixar isso aqui no canto da tela, né? Fica... Não, pô. Não, bota no canto. Eu não sei abrir. Eu tinha que deixar isso aqui na tela, mas eu rasgo os negócios e tudo que eu sou ogro, né? Então aí eu... Leva aqui, Matheus. Passa aqui na frente da tela. O café. O café mesmo. Me dá um café aqui. Eu vou tomar. Obrigado, Rabi, pela parceria. Obrigado por estar junto comigo aqui. E obrigado, Vilela, pela grande presença. Obrigado você pelo convite. Você foi lá e eu tô aqui. E os podcasts estão alimentados eternamente. Se um for no podcast do outro, tem convidado pra sempre. Tanto podcast que tem. Não sei por que a gente fica marcando convidados enquanto a gente mesmo pode ir. E dá mais acesso. É, dá mais acesso que o Zé Mané. Fica lá falando. O advogado do caso não sei o quê. O Evo, o cara que... O ex-jogador, o cara da Fazenda, da edição de 2000 e nada. Serginho do BBB 14. Aliás, qual é que é pra você o convidado mais... Eu não digo mais difícil, mas aquele que já sabe o que vai ser. Tem os mais previsíveis. Cara, normalmente ex-Fazenda são os mais previsíveis. Às vezes o cara tem uma história muito louca e não é. Mas às vezes é o mesmo papo, assim, cara. E eu tô evitando já. Já tô cortando. Tipo ex-Fazenda, já sei mais ou menos as coisas. Se o cara é só conhecido por isso, eu não marco mais. Agora, se o cara tem uma vida fora de lá, interessante, aí eu marco. Se a vida dele vai além da Fazenda... Se o cara falar só da Fazenda, dos perrengues lá, não tem graça. Porque a Fazenda é o seguinte. Antigamente a pessoa era famosa, fazia merda e ia pra Fazenda. Só que a Fazenda já usou todos eles. Então a Fazenda tá fazendo gente que ele fala assim... Ah, funkeiro, não sei o quê. Isso bobeia o cara, nem era funkeiro. É uma invenção da própria Fazenda que o cara era uma celebridade. Tentando vender ele como funkeiro. É, exatamente. Depois ele vira funkeiro. Não, isso é difícil. Galera de reality show, às vezes é difícil. E eu não acompanho, né? Esse que é o problema. Você ainda acompanha o BBB, eu não acompanho. O BBB é os últimos, na verdade. É, eu nunca acompanhei, cara. Mas você levou já. Agora, recentemente, lá na inteligência... Carol Conká. Carol Conká. Nego Di. Nego Di. Mas aí eu pesquiso e falo mais sobre a vida da pessoa. Você pesquisa. Pesquiso muito, cara. Muito. Você vai... Pesquiso pra não usar. Como assim? Pra ficar tranquilo. Eu pesquiso... Pra não falar o que todo mundo já falou? Exato. É. E pra usar se a conversa morrer do nada, assim. Aí eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, assim. Tá. Mas normalmente eu não uso. Normalmente o papo vai rolando, que você viu lá. Sim. Eu tinha estudado, tinha... Pô, eu fiz uma porrada de coisa. Essas coisas aparecendo normalmente. Eu não precisei puxar de lá. É. Foi puxando de um pro outro. Mas aí é o melhor papo, né? É. Aquele que você não precisa necessariamente... É, mas às vezes trava aos 20 minutos o cara... É, não. Foi isso então que... E putz, foi maravilhoso. E fica aquele silencinho. Aí você fala... Não, mas você fez tal coisa. É mesmo. Aí desencadeia mais 15 minutos. Aí isso já não precisa mais puxar. Às vezes você precisa fazer isso. Ontem a gente gravou... Ontem, ontem... Semana passada a gente fez um que eu precisei usar muito a pauta na minha cabeça, assim. Porque ele tava muito no modo entrevista. Muito respondendo, assim, as coisas. Respondia bem, mas respondia aquilo e não entendeu que era um bate-papo. Aí quando eu comecei a puxar umas coisas da vida dele que eram muito interessantes... Aí o papo desenrolou pra caramba, cara. Mas você já se interessava pela vida dos outros antes de fazer podcast? Cara, eu me interesso muito pela vida dos outros porque eu sou escritor. Eu tô acostumado a ver formas de falar, a ficar escutando conversa no ônibus, essas coisas. Eu sempre adorei o barulho de conversa. A minha memória feliz, assim, mais antiga, é no domingo de manhã. Eu demorava pra acordar e escutava meus pais que trabalhavam fora, tinham dois empregos, nunca via eles. Não, conversando na mesa do café da manhã, trocando ideia de adulto. E eu falava, cara, eu tô participando de uma conversa de adulto. Eu escutando eles falando de conta, falando não sei o quê. E aquilo me dá uma lembrança boa, porque eles estavam sempre brigando. E naquele momento de domingo de manhã eles estavam conversando de boa. Trocando ideia. Uma conversa legal sobre a família e tal. Então eu sempre gostei de... Chegava, tio, essas coisas, final de ano, ficava no meio dos adultos escutando a conversa. Eu sempre fui mais escutar mesmo, assim, e usar isso nas minhas histórias, assim. Eu me interesso muito pela vida das pessoas. Você falou que teus pais brigavam muito, era um ambiente muito, muito pesado na tua casa? Não, não, cara, eu acho que... Eu tava falando com o pessoal da minha idade, cara, é coisa dos casais antigos, cara. Os caras não conseguem ficar separados, mas é... Um fala, é, mas você sempre faz isso, sabe? Sabe aquela tretinha direto, assim. É uma vida... Ô, criatura, mas não tem uma vez que não sei o quê. Onde tá, meu, não sei o quê. Ah, mas você agora... E até hoje, meus pais tão juntos até hoje. Meu pai tem... Ele não escuta, ele tem um aparelho de surdez, ele não usa. Maravilhoso, meu pai também. Ele tem medo de perder. Olha o absurdo. Ah, não, meu pai... Ele tem medo de perder. Aí minha mulher, minha mãe fala... Ah, tá vendo? Tem um aparelho e eu não fico escutando. Só escuta quando interessa. Aí fala, ah, criatura, se eu usar, eu perco. Aí eu não sei quantos mil reais e não sei o quê. Aí fica aquela treta. Eu falei, pai, se você perder, eu pago. Aí ele não tem mais argumento. Fala, não, vou usar, vou usar. Aí depois de um tempo, ah, seu pai não tá usando. Meu pai não usa também. Mesma coisa. Eu não entendo, cara. Ele precisa usar o aparelho de surdez e ele não usa. Mas acho que no caso do meu pai, é porque ele acha que quando ele coloca aquilo, ele fica muito velho. Não, mas... Eu acho que ele assume. Mas escuta. Ah, cara... Não, não, não. Porque meu pai não escuta, cara. Nada. Se a gente tá aqui na mesa, assim, conversando, não é pai, não sei o quê? Ele não tá escutando e só pra enturmar ele vai concordando com tudo. Fala, pai, o que eu acabei de falar? Ah... Mas ele ouve você perguntar isso? O que eu acabei de falar? Quando eu olho pra ele e ele lê minha boca, ele fala... Tipo, pai, o que eu acabei de falar? Ele sabe. Mas se tá uma conversa aqui, ele se perde, cara. Meu pai, ele escuta um pouquinho melhor. Assim, se você fala um pouco mais alto, ele escuta. Meu pai tá... Mas é difícil. Tá punk. É difícil, porque é como meu pai liga pro meu filho e fala... E aí, Tom, tudo bem? Como é que tá a escola? Aí ele fica... Ah... E eu percebo que ele não tá pensando... Não, meu pai, sabe aquela chamada de vídeo? Toda hora ele coloca... A orelha. É a orelha aqui. Coisa de todo pai. Zoom de orelha de pai é o que mais tem. Pai, não sei o que, não sei o que ali. Aí a orelha volta... É aquela orelha peluda que o pai não corta. Cara, ele tem uns... Ele careca aqui já e aqueles troços saindo aqui, cara. O cara vai ficando velho, nasce pelo em lugar onde... Cara, nasce os pelos aqui, ó. Aqui do nada tem um pelão assim. Agora tem, tem que cortar de novo. É foda. Os teus papos, a Lívia e Lela, são conhecidos por ser quase minisséries. São minisséries, são... É, você maratona. Maratona. Você vai fazer Stranger Things, a nova temporada, ou vai assistir o... O Cossiello. O Cossiello. O Cossiello demora mais do que... O Cossiello tem mais que uma... Um papo com o Cossiello é mais que uma temporada do Stranger Things, velho. A gente precisa começar a colocar aqueles ganchos no final, né? Será que não sei o quê? Será que... Aí corta. Olha, dá uma pausinha e volta amanhã. Maratona, o Cossiello foi um caso que eu nunca mais vou repetir, cara. Oito horas, a gente bebeu. A partir da terceira hora, eu não lembro de nada. E a gente ficou conversando... O Banguela mandou lanche lá do Chicago pra gente. Entrou todos os amigos dele, o Igão, tudo indo e entrando. Tinha gente que veio, pegou o carro. Demorou tanto que a pessoa pegou o carro, veio pra lá. Chegou de manhã, tava cheio de gente lá, que era tudo amigo, participando, sei o quê. As pessoas chegaram lá. Chegaram, cara. Tava na balada, saiu da balada e foi pra lá, cara. Que animal. Mas aí isso, de alguma maneira, era um... Por que o papo do inteligência é longo? Eu acho que é pelo meu modo de conduzir. Eu tento fazer lá, eu tentei fazer isso contigo também, acho que foi bem legal. É fazer uma linha do tempo das pessoas. Que as pessoas entendam aquele convidado desde que ele nasceu até onde ele chegou. Eu quero que aquilo seja um documento dele. Claro que quando ele vem segunda, terceira vez, o papo vai pra outro lugar. Mas que seja um documento que você coloque numa ordem, mais ou menos, o que esse cara era? O que ele queria ser? O que ele tentou? O que ele não conseguiu? Foi pra onde e tal? Ele trabalhou de office boy? Agora não sei o quê e agora ele tá aqui. Então sempre a primeira participação, principalmente, é uma linha do tempo da pessoa. É tipo uma homenagem. É um currículo desmembrado. Exato. Mas de uma forma super descontraída, contando os casos legais. É por isso que a pesquisa ajuda às vezes. Porque às vezes a pessoa nem lembra. O Marcelo Taz, cara, ele começou a lembrar de umas coisas lá que ele falou, cara, eu não lembrar desse meu tio. Porque uma coisa vai indo pro outro lado, vai pro emocional e tal. E aí de repente o cara tá lembrando memórias que ele nem... Pô, mas que coisa louca isso, né? Graças a Deus, quando eu penso no Marcelo Taz, muita coisa eu esqueci. Então tá bom. É verdade. Meu efeito é contrário. Fica só o carinho e o amor. Mas ele veio aqui, né? No antigo programa. Não, foi, foi, foi. Não, o Marcelo Taz, a gente uma hora se resolve. É, tranquilo. A culpa é mais minha do que dele. É mesmo? É, eu tô ligado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você começou essa história do podcast, era um momento que a gente já tava falando. Você tava tropicando com a coisa do YouTube, tentando diferentes coisas. Foi a pandemia, né, velho? Caiu em shows, meu canal parado, tipo 700 mil inscritos, mas tipo não entregava nada, não dava licença, e aí bateu aquele desespero. Aí eu fui no Flow. Com aquela mansão no Murumbi, entendeu? Pessoal gastando em casa. 27 quartos. O quê? Elevador, L ponto. 74 sofás. Passa uma linha de metrô lá, vai ter um ponto lá mesmo, vai estar em Estação Vilela. Estação Vilela tem lá, pro pessoal que vem na entrevista do podcast. O Rabinho vai ser meu vizinho, vai morar na casa da frente, cara. Vai mesmo? Vai, já comprou, tá reformando lá. Puta casão legal, cara. E lá é barato porque ninguém quer morar lá. Para pra pensar o seguinte, Vilela. Que coisa maravilhosa, comédia dá dinheiro. Porra, claro que dá. Quando você imaginou que uma piada ia pagar um... Você sabe que poucos lugares do mundo é assim, né? Estados Unidos também. Meu irmão, Estados Unidos, eu tô lá o dia inteiro, eu moro lá. Sim. Tem comediantes maravilhosos, com carreiras super construídas, que não tem... O quê? Um quinto do patrimônio que a gente tem aqui. Tá brincando. Ah, não vai... Obviamente, assim... Você tá falando dos médios. Os médios aqui... Ganham mais do que lá. Tem uma vida muito mais confortável do que os médios. Eu achei que era lá. Não, não. Lá são dos bons pros tops que ganham muito. Se o cara é bom, o cara tem uma vida confortável. Ué, encheu o cu de dinheiro. Encheu o cu de dinheiro, é só quem é top, 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 top mesmo. E tem uns 100 lá, desse jeito, fazendo stand-up. É, mais, mais, mais. Mais, né? Mas eu diria que tem mais que isso. É um país muito grande, né, Brada? E tem clube de comédia em tudo que é campo. É, mas aqui, gente que ganha muito dinheiro com stand-up são poucos. Vamos colocar uns 20. Mas aqui tem um que também... A cena é menor, é mais nova. É, é. Mas o lance é... É, mas vai crescer também, né? O lance é, aqui, você, muito cedo, já tem oportunidades muito legais. É verdade. Você pega uns caras que acabaram de começar, o cara tá abrindo o show do Ventura. É. O cara tá fazendo o show do Afonso Padilha. E lá não é assim fácil? O quê? Imagina. Tem que ser aceito, né? Imagina, demora anos e anos e anos e anos pra você passar nos clubes, pra você ter a oportunidade de ser testado pra entrar num clube de comédia. Não é assim. Meio, você vai jogando série C, série B... Você vai... E até chegar na série A. Assim, cara, tem caras muito bons, assim... Aqui os caras já começam na série A, se quiser. Aqui é isso. Se ele tiver uma amizade... Volta e meia, tinha uns caras no Nathan lá, que você falava... Ué, quem é esse cara? Quem é esse cara? Você percebe que o cara é super iniciante, meio adotado pela turma, que, pô, o cara... E maravilhoso, acho bom que seja assim. Acho bom também. Tem um aspecto de coleguismo aqui, que lá não tem. Porque cada um tá buscando o seu. É uma sociedade muito mais competitiva e tudo mais. Mas a tua história foi meio... É que você já vinha de outro lugar. Você já fazia, né? Então, então, eu... Na verdade, eu ganhei dinheiro mesmo quando eu tinha produtora, cara. Quando eu tinha produtora fábrica de quadrinhos. Tenho até hoje, mas quando eu tinha funcionário. Fazia pra agência e tal. Foi lá que eu meio que comprei minha casa e tal. Sabe quando você ganha dinheiro? Fala, cara, já vou comprar... Meu pai sempre falou, ganhou dinheiro, compra uma casa, cara. Aí eu comprei a casa, comprei um carro e beleza. Aí depois da comédia, cara, teve ano que eu ganhei muito dinheiro, uns dois anos. E um pouco antes da pandemia, já tava diminuindo, porque eu não tava me dedicando totalmente à comédia. Eu já tava escrevendo o meu livro, tava começando a filmar uma série. E aí, cara, quando você não se dedica só à comédia, só ao stand-up, você sente isso, cara. E era uma fase que todo mundo tava colocando vídeo toda semana, lembra? E aquela cena eu não conseguia colocar. Eu tava muito mal, cara. Não tô conseguindo acompanhar o pessoal. O pessoal que tava comigo, comecei juntos, Ventura, Padilha, todo mundo. E de repente eu fui ficando pra trás porque eu não conseguia acompanhar o ritmo dos caras. Os caras estavam com aquele gás total. E o cara, família, quero ficar em casa, não quero viajar tanto, não tava com aquele gás. Outra vida, né? Não, a galera pra fazer o que fazia ali, tinha que dedicar 100% do tempo. E eu fiz isso, eu fiz isso durante dois anos. Eu não tive vida sem ser, era de segunda a segunda, viajando, ia de um lugar pra outro, mas cara, eu não consigo mais fazer isso. O Padilha usa três camisinhas com quem ele transa, porque se ele botar um filho, acabou o vídeo semanal. Porra! Pá! Não pode. Mano, e aqui lá transa, viu? Ah, então. Mas se protege, Padilha, porque o mundo precisa dos vídeos semanais. E não é vídeo semanal de cinco minutos, ele faz os vídeos semanais de 30 minutos. Mas eu falei pra você lá, isso é uma coisa única no mundo. É, eu não entro mais nessa. O Nil Agra, o, sabe, o Rodrigo Marques, o Vitor Amar, a turma toda fica postando com frequência e você fala, caralho, mano. Mas eu mudei agora. Agora, como não é meu cor, não tô mais, eu faço comédia agora, de boa, final de semana e tal, vou só postar vídeo quando eu tiver, putz, tá redondo. Porque antes, com essa pressa, putz, deu mais ou menos, já coloca. Mas eu acho que a turma que posta com frequência já se habituou que o que vai pro ar não é algo que ele sentiu 100% de orgulho. É tipo, bom, o povo quer, vamos. E também é aquela coisa, né? É tão subjetivo que às vezes o negócio que você acha que é meia boca o povo adora, aquilo que você acha que é maravilhoso o povo não gosta tanto. Tinha mais a ver, quando eu postava vídeo semanal, tinha mais a ver com o assunto do que a qualidade. Se eu postar um vídeo dos Vingadores, quando eu postei que estourou, na estreia, eu tinha acabado de ver e postei, estoura. Mas se eu fizesse aquele mesmo texto durante mais quatro meses, ele ficar 100 vezes melhor. Mas não ia dar tanto view quanto eu postar na semana da estreia, entendeu? É essa coisa. Mas eu não entro mais nessa de vídeo semanal, de stand-up nem a pau. É porque agora você também está o dia inteiro na casa das pessoas, né? Facilita. Facilita muito, cara. Você não tem mais a cobrança. Eu estou com uma facilidade que eu nunca tive no stand-up, cara. Eu entro no palco e eu não tenho que conquistar pelo menos metade da galera. Porque eu sentia sempre que pelo menos metade não me conhecia ou estava... Ah, vamos ver se esse cara me faz rir. Hoje, por causa do podcast, quando eu entro no palco, as pessoas já estão com um sorriso no rosto, tipo, eu te conheço. Porra, que legal que você está aqui. Eu estou te vendo, entendeu? E também pensam, puta, nunca mais eu saio daqui. Vai ser uma rev. Quatro horas de stand-up agora. Vou lá no show do Vilela. Se eu não voltar aqui dois dias, você... Vai atrás de mim, cara. Não, mas aí tem horário para entregar as paradas, né, cara? Mas está legal, cara. No final do show, eu entrevisto três pessoas desconhecidas, assim, do palco. Vou lançar semana que vem, cara. Deu uns papos muito legais. Legal. Você... Mas isso... Quando você começou a fazer o podcast, te preocupou que, de repente, você... Puta... Será que as pessoas não vão me ver mais como comediante? Me preocupou. Esses papos aqui estão muito profundos, não tem graça, não é o lugar onde eu gostaria de ser visto. Me preocupou, mas, por outro lado, cara, a minha vida é assim, cara. Eu mudo totalmente a minha característica, assim, sem pensar, cara. Porque eu sempre vou atrás do... A gente que fala do serviço, eu não vou atrás da grana, cara. Se fosse atrás da grana, eu teria que ter um caminho muito em cima do mundo canibal, comédia, vídeo de comédia, livro de comédia, ter todo... E eu não, cara. Eu vou lançar um livro que não tem nada a ver com comédia no final do ano. É um livro pesado, tipo de ficção científica, meio dark e tal. E, na teoria, não tem a ver com a minha carreira de comédia, entendeu? Mas eu acho que a tua... O podcast te possibilita, né? Os caras não te verem só como comediante, não é isso? Mas essa era uma preocupação minha, de abrir esse leque, cara. Você queria? Eu queria. Ah, tá. Porque, porra, eu não sou esse cara engraçadão, cara. Eu não sou o cara que nunca fui. O engraçadão do João Taro. É, que fica no... Aqueles caras que ficam no camarim tentando fazer a gente rir. Quem é esse? Quem é esse? Ah, tem vários, né, cara? Principalmente gente que começando quer ficar contando piada, olha, não sei o quê, fazendo... E, às vezes, você só está querendo passar seu texto, cara. Ou está, tipo, quer lá fazer... Tem pessoas, tem comediantes que são engraçados, naturalmente. Tem. O Igor. O Igor, o Mansfield. O Mansfield é o cara mais engraçado que eu conheço da minha vida. O Luke é um cara engraçado. O Sarro é engraçado. O Luke, puto, o Luke é engraçado falando, é verdade. Mas eu acho que é o jeito deles, é mais do que simplesmente... O Rafael Portugal, cara. Não é. Cara, o Rafael Portugal é muito engraçado. Você tem o... Você tem diferentes Rafaéis. O Rafael Portugal, que é engraçado sem querer, e o Rafael Cortes, que tentando ele não consegue ser engraçado. Como é que faz isso, mano? Mentira, um beijo pro Cortes, ele fica chateado, ele corta, ele corta o vídeo, ele manda no meu celular, eu só tô... Ele já falou que fica chateado. Eu só tava procurando um Rafael aleatório, Cortes. Rafael Ilha. O Rafael Ilha. Pronto. Corta aquela parte, deixa só... Deixa só o Rafael. Foda-se, o Rafael Cortes nem vai ver isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Mas então, só finalizando, eu não sou esse cara engraçado, só que eu sei escrever. O que eu mais sei fazer na vida é escrever. Por acaso, apareceu a comédia que eu posso escrever e colocar no palco. Mas se eu estiver escrevendo um roteiro sério, se eu estiver escrevendo uma comédia, eu, cara, escrever pra mim é o meu tesão, assim. É fazer, é ter a ideia e executar. Exato. Mais do que executar... Empacotar aquilo pra apresentar no palco, numa série, num podcast, mas ter ideias e transformar isso em coisas legais, assim. Você estava com o negócio... Eu lembro você com o roteiro da série, querendo executar. Eu fiz... Teve reunião, aí uns caras falavam, tipo, eu quero, mas não quero que seja você. Não tinha uns papos assim? Não, não, não. Ou tô inventando isso? Não, isso é a história do Silvestre Salone quando ele queria fazer o rock. Mas essa é uma história sua impressionante. Todo mundo queria o roteiro, mas não queria ele. Ele falou, não, só vou se for eu. E tem a história do King Kong, que é famosa também, né? O King Kong estava fazendo o pitch? O mataco chegava na reunião. A entrevista do King Kong, cara, foi em todas as distribuidoras e os caras falavam, cara, roteiro foda, tal, não sei o quê, ou então não quero. Aliás, ninguém topava. Uma só, uma empresa de cinema topou. Falou, cara, adoramos o seu roteiro. Só que a gente só queria fazer uma mudança. Falou, não, uma mudançazinha também. Falou, tira o macaco. Que é meio que, às vezes, você chega na Netflix com o seu projeto, o cara fala, adorei. Mas isso daqui tira. Falou, não, isso é o essencial. É o medo eterno. Mas não, eu fiz com o pessoal da Fog, Ah, você estava fazendo? Eu fiz três cenas. Fiz uma cena no Minhoca, fiz uma lá onde é a... Comics, não sei se conhece. Oh, R6, R6, R6. Pô, então, a primeira cena, porque o personagem principal ele trabalha numa negócio de quadrinho de tarde e está começando a fazer... É um open mic à noite. Então ele trampa lá e sai correndo para fazer o showzinho dele à noite. Então a primeira cena a gente fez lá, já estava. Foi, cara, tipo, a pandemia começou em março, a gente estava fazendo no final do ano do passado. Estava começando a fazer e aí parou tudo. Mas eu quero continuar, cara. Quero continuar. Não, agora você tem mais alavanca ainda para a série, entendeu? É isso. Mas começar com o livro, né? Porque é baseado no livro, então eu vou lançar o livro e aí fica tudo mais fácil. A série é baseada no livro. É, é. Esse livro é um projeto... Você fez o livro e a série... Você escreveu o livro e a série junto, é isso? Não, eu tenho esse livro... A ideia do livro é antiga. Eu fiz ela em quadrinhos em 2009. Ganhei o Proac, fiz o quadrinho. A primeira parte... Só que era um livro. Aí eu escrevi o livro realmente. Terminei há um ano e meio, dois anos atrás. E a partir desse livro, eu já sempre quis fazer série. E eu escrevi um piloto dessa série e o pitching, o material de pitching lá dele, explicando tudo como seria. E gravamos algumas cenas para fazer um piloto, um trailer, entendeu? Um teaserzinho. Um teaserzinho, então. Ah, entendi. Tem alguém que você... Que foi no podcast que você não esperava que ia ser legal e foi do caralho? Cara, você vai achar que é mentira mesmo se eu te falar que 50% é assim, cara. Tem podcast que eu falo cara, o que eu vou tirar desse papo? E aí eu me impressiono de uma forma absurda, cara. Absurda, absurda. Chico Lang, cara. Eu achei que era um papo sobre Corinthians, cara. Aí de repente o cara tem uma história de tragédia na vida dele absurda, cara. Absurda. Ele perdeu um filho que cometeu suicídio e outro com droga. Ele surtou. Ele surtou. Ele foi para o meio da caverna achando que tinha alienígena e o filho dele estava vivo. E aí, cara, ele conta uma história e fala de filosofia, conta uma história da... Ele tem uma tatuagem da águia e ele explica por que é essa tatuagem da águia. E aí, cara, você fala cara, que puta papo que eu não esperava, velho. Vira, né? Eu achei que ia falar sobre Corinthians, sobre ele como jornalista esportiva e vai para outro lado, cara. E ele mesmo que puxou para esse lado? É. Você fala, e o seu Corinthians? Pois é, minha vida é uma desgraça. Não, como é um papo de três horas, cara, o negócio vai e chega. Aí ele fala, porque, não, isso aconteceu na época que eu surtei. Eu falo, o quê? Como assim? O cara fala normal. Aí você pergunta, aí ele vai te contar toda a história desde lá do começo, cara. qual desse... Nego Di também surpreendeu. Pô, é engraçado pra caralho. É, não. Ele é muito engraçado. Quando eu anunciei ele, inimigo do Moro, inimigo do Moro, o cara é muito engraçado, velho. Engraçado. Desculpa, você vai falar outra coisa. Engraçado, engraçado. E agora está bombado, está fazendo musculação. Ah, é? Está sempre, né? Está cancelado pra caralho. Agora sumiu. Essa parte é boa. Você acha o seguinte, cancelou, vou pra cima. É, ele foi pra cima. Foda-se. Então vamos aí. Mas assim, o cara fica meio louco. Acho que a fama, a fama em alguns momentos ela te deixa um pouco perdido. Te deixou em algum momento? Não, porque eu nunca fui famoso pra valer, né? Também tudo aconteceu também. Você não era criança mais também. E outra, nunca fui aquela fama absurda. Se eu for te falar, de fama, hoje é a época que eu estou mais famoso. Se for pensar assim, que muita gente me para, mas não é o Whindersson, entendeu? Não é uma coisa absurda que me impede de fazer coisa. Então é muito tranquilo, cara. Eu não cheguei nem no tamanho de pessoal do stand-up que teve você, o Danilo, o Ventura. Eu não cheguei nesse nível de fama, entendeu? Quando você sai na rua e as pessoas te encontram, o que elas dizem? Cara, é muito legal, cara. É muito legal. Que é tipo, cara, você faz parte da minha vida, te acompanho, pergunta da minha mulher, do meu filho. Como é? Eu estou sempre, todo dia, falando as coisas. E às vezes eles aparecem lá, então meio que os caras sentem meio parte da minha família, cara. É muito diferente de quando era só comédia, entendeu? Você chegou a pensar duas vezes na hora de expor tua família, assim e tal? Foi um questionamento ou aconteceu de maneira natural? Eu não exponho... Porque tua mulher já participou de episódios, né? Já, já. É, isso daí eu sabia que uma hora ia acontecer. Meu pai participou, minha mãe... Eles gostam? Adoram, adoram, adoram. Agora, eu não exponho daquele esquema que a galera faz como influencer, né? Olha como é a minha vida, isso eu não tenho saco não, cara. Nós estamos aqui, eu esqueço de postar, até deveria postar, mas eu posso de vez em quando, uma coisa ou outra. Minha mulher, não, minha mulher é blogueirinha, faz um monte de parceria, e é nutricionista, e faz não sei o que, já está tendo... Ela está se dando... Ela tem um engajamento muito maior que o meu, e o Instagram dela é muito menor que o meu, cara. Porque eu não tenho saco de ficar toda hora lá. Lá. Eu meio que divulgo minhas paradas e... E é isso. Que do caralho. Ô, Vilela, você se descobriu comediante em que momento? Porque você tinha a fábrica de quadrinhos que já produzia conteúdo, mas era roteirizado. Às vezes, acredito que você escrevia, outras pessoas deviam ter ideias de personagens e tudo mais. Ali você era um administrador que era dono do negócio e também era um roteirista, fazia voz e tal. Mas quando que você falou, tipo, olha, eu acho que realmente isso aqui é a minha carreira. Quando que você descobriu isso? Cara, eu sempre trabalhei com humor, sempre. Eu lembro de uns 16 anos para 17, eu fazia tira num jornal em Manaus, que morei em Manaus dois anos, de humor, fazia uma tira de humor, que era Canibites. Daí nasceu o Mundo Canibal, por causa dessa tira que eu fazia, dos Canibites, que era uma tribo de canibites que morava na Amazônia, perto da Zona Franca de Manaus. Tira para o jornal isso? É. Eu fazia tira para o jornal, era o diretor de arte do jornal e ainda fazia o jornalzinho de criança do final de semana, 17 anos trampando que nem louco lá. Legal. Então eu sempre trabalhei com humor, mas sempre atrás, escrevendo, desenhando. Veio o Mundo Canibal, que trabalhei com humor, e aí André Bernardes, não sei se você conhece, que era do Porteiro Zé, ele começou a fazer stand-up, eu falei, cara, eu já tinha visto você, tinha ido no clube da comédia e tal, eu falei, cara, não é para a gente, a gente fica por trás. Ele falou, não, vai lá me assistir. Foi uma merda, cara. Uma merda. Eu falei para ele, falei, está vendo, cara, a gente não é para fazer essa porra, a gente não é para subir no palco. Ele falou, calma, cara, isso daqui dá para a gente ir testando e vai melhorando. Falei, ah, não é nada. Fui quatro meses depois, cara, o cara, destruindo, piada, todo mundo rindo, todo mundo aplaudindo. Eu falei, o que você fez? Eu falei, é isso, cara, a gente faz uma piada, não deu certo, reescreve, vai testando até você, não sei o que. Eu falei, então, eu consigo fazer também, porque eu não era do palco, nunca tinha subido no palco, nunca fui desses caras. Nem ele, provavelmente. Nem ele, não, mesma coisa. E aí, cara, eu comecei no grupo dele, era ele, o Enio e mais uns caras. Comecei lá no grupo deles, que era Lás Vergonhas, no Next, eles faziam no Next, lá no Centrão, e aí eu me descobri, cara, eu nunca achei que ia ser esse cara de subir no palco. Você tirou o plastiquinho? Você viu que tinha o plastiquinho? Ah, tá, tá bom. Tirei, tirei. No começo eu fui beber. Eu também. E o Falei não tá saindo nada. Eu também, que nem um tolho. Falei, o que tá acontecendo aqui? Eu resolvi abrir agora. Vem a camisinha, né? Você lembra a primeira vez que você se apresentou? Eu tenho gravado a primeira vez, cara. Puta que pariu, eu tinha também. Cara, eu não peguei no microfone com medo de a minha mão tremer e o pessoal perceber e quando as pessoas riem, você vê minha cara de, cara, os caras estão rindo, caralho. Eu mesmo me sinto legal de ver, cara, eu não acredito. Surpreso. E, incrivelmente, foi muito bom o show, assim. Claro, pra aquela época, assim. O primeiro sempre é bom. É, então. Bosta ou o segundo? O segundo foi uma bosta. Todo mundo fala isso, eu não sei a explicação. Você fica confiante? Eu não sei o que é, cara. Eu acho que, tipo, no primeiro tem os teus amigos. Todo mundo fala, é a primeira vez que ele tá subindo. Todo mundo, ah! É, no segundo você já é quase profissional. Aqui no Brasil, ainda naquela época, que, tipo, pouca gente tinha muito show. Não, cara, o segundo, eu não digo o segundo, mas a terceira, o cara me viu lá, fazendo, acho que, duas apresentações nesse lugar e me chamou pra fazer no... Pô, era o grupo que tinha o Morgado, Maurício Meirelles. Era, porra, era um lugar lotado. Como chamava lá? Era uma... Quem era? Uma poema. Morgado Meirelles. É, Divina Comédia, não sei. Já era um lugar bombado. E aí o cara falou, pô, você faz 15 minutinhos. Falei, cara, eu pensando assim, eu só tenho 10. Era o meu terceiro show. Tenho 10 minutos e 10 minutos daquele. Pô, 10 minutos. E aí eu fiz 10 minutos, foi legal pra caralho. E o cara falou, não, ainda tinha mais tempo. Falei, puta, tinha. Foi mal, não vi e tal. Mas não tinha mais tempo, cara. E foi meu primeiro cachê, velho. Você lembra qual que era a tua primeira... A primeira piada que você confiou, que você fala, quando chega nessa, eu sei que a galera vai rir. É, puta, era... Cara, essa piada foi meu... Meu cavalo de batalha durante muito tempo, que era a piada do... Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Eu lembro você falando isso. Isso daí, porra, isso daí era certeza que entrava. Isso não é resposta, você entra aqui a cancobossa e ficava aquela... Eu nem lembro como eu chegava nisso, mas tinha uma piada que era sobre essas coisas de criança. E todas as piadas que eu falava sobre... Sobre a infância e sobre essa coisa de como era aquele tempo, cara, todas estouravam, assim, sabe? As pessoas se identificam. As pessoas se identificam. Da borracha que um lado é azul e o outro lado é azul, não sei o quê. Que a borracha... Lápis de tabuada. Mimeógrafo. Puta, borracha. Borracha eu lembro. O lado é azul, o lado é vermelho. O lado azul serve pra apagar. O lado azul é só pra rasgar o caderno. É, exatamente. Eu falava isso e a galera se identificava. Falava do recreio, como que era o recreio daquela época, daquele negócio de estrear tênis, as brincadeiras do Fusca Azul. E, cara, isso... Batizado. Lembra batizado de tênis? Você ia com tênis novo... Cara, sério, meu, quando tinha um tênis novo eu sujava ele e não ia pra escola porque senão a galera ia pisar. Pisar, batizei. Eu não sei lá no Sul como que era, mas aqui se você tinha figurinha, tinha o catadeixa. Vinha um cara, batia na tua mão. O que caía no chão, todo mundo podia pegar. Então você ficava morrendo de medo de ter um catadeixa. Que era roubo, na verdade, né? Os caras roubando. A gente tinha uns negócios agressivos. Cuecão? O cuecão era pesado. Cuecão o cara pegava por trás, puxava a cueca. Até aqui? Nossa, até aqui? E o teu saco entrava pra dentro do útero. Tinha uma brincadeira na minha... Até hoje eu comentei com a minha mulher. Eu fui contando, eu fui me dando conta. Cara, a gente começa a ver como a gente era cruel, velho. Eu fui me dando conta. Tinha uma brincadeira que era o seguinte no meu colégio. Não tinha bola. Não podia jogar bola. É, no recreio não. Porque não tinha espaço. Aí se você jogasse bola ia dar bolada nas crianças e tal. Então o que a gente fazia é o seguinte, a gente se reunia. Aí tinha um plastiquinho de uma garrafinha de ioplé. ioplé é tipo esses iogurtes de plastiquinho que você toma que você abre em cima e tal. E aquilo ali ia longe se você chutava, porque era um plástico mais durinho. Então era o seguinte, você pegava o negócio de ioplé, chutava, pegava em um, chutava, pegava em dois, chutava. Quando pegasse no terceiro, o cara que o ioplé bateu nele, que tomou, tinha que ir correndo da onde ele estava até o banheiro masculino tomando o pau do colégio inteiro. Olha a brincadeira, essa era a brincadeira. Todo mundo batia e tinha uns caras que eram malandos, como eu, que passavam o tempo inteiro dentro do banheiro. Já esperando. Não, porque se pegar em mim, eu já estou no banheiro, não pode me bater. E quando bater no cara lá, eu fico na porta para dar o último cascudo. Cara, a gente tinha um negócio que era uma brincadeira idiota. A gente apagava a luz do ambiente, um monte de moleque, dando porrada no outro. você ficava encostado na parede e se alguém passasse, você batia e vinha outro e se escondia. Olha a brincadeira, velho. Não tem noção, né, cara? As pessoas se machucavam, batiam. Tinha aquele de... Como que era? De pular? Sela, né? Aquele de... Ficava um cara agachado e você vinha, batia com a bunda que era tomate. Fazia assim, né? Botava assim, né? Vinha com o negócio de águia que era batendo. Era tudo para ferrar o cara. Cara. Arrebenta a correia, que era bater com... Nossa, era só... Na bicicleta? Não, arrebenta a correia era tipo um galinho e você saía correndo atrás das pessoas para bater e você pegou aquele pessoa. Aí aquela ia pegar o galinho para bater nas outras. Eu não lembro dessa. É. Tinha queimada, que a intenção era deixar alguém com a parte roxa. Você jogava para machucar as pessoas. Queimada de jogar a bola no outro. Que tinha dois times, né? Pai, eu lembro disso. Tinha... Jogava botão. Era um negócio que tipo... Todo mundo tinha o seu timezinho organizado de botão escrito em cima o nome. Carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã. Andava, andava de bolinha de gude. Eu não sei como é que chama. Fubeca. Lá chama Fubeca, São Bernardo. Fubeca? Fubeca. Vamos jogar Fubeca. De bolinha de gude. Que tinha os buracos na areia? Detonado, é. Tinha o pagão. O pagão era onde você tinha que jogar os caras para lá e você pegava todas as... Você ganhava as bolinhas de gude dos caras? A bolinha de gude. Ah, é. Ah, não. Meu não era assim. O cara era viciado nisso daí. Pipa, tudo, cara. Eu era do ABC, periferia. Tudo de rua. Era jogando futebol na rua, direto. Bicicleta, carrinho de rolemã. Pipa, tudo, cara. Tudo. Tinha uma infância muito foda. E aí, quando você lá, moleque, via TV, essas coisas, você se imaginava? Esse era o teu caminho? Nunca, nunca. Mas nunca, cara. Mas nem pensar. Nunca. Só quando eu comecei a fazer que eu me imaginei. Nunca. Nem quando eu tinha a produtora eu imaginava eu na frente das câmeras ou eu fazendo alguma coisa. Nunca, nunca. Nunca foi minha praia. Ah, mesmo quando você tinha a produtora? Sim, eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Se eu chegar numa festa, numa premiação e tal, e eu não conheço ninguém, eu levo minha mulher e eu sempre levo meu amigo. Senão eu fico num canto e eu não consigo interagir muito com as pessoas se eu não conheço ninguém. Eu sou muito bicho do mato. Hoje eu melhorei muito, mas eu sou muito bicho do mato, cara. É que o que ajuda, eu acho que tem um pouco do tímido que se torna conhecido pra que as pessoas venham falar com ele. Aí fica mais fácil. Pô, eu gosto do seu podcast. Aí você já começa. Agora eu tenho... Muito convidado, cara, ele chega às vezes antes, eu tento chegar na hora de começar porque eu não sei o que falar antes, cara. Eu fico numa situação assim convidado antes, tipo... Aqui não, mas aqui em casa não. Mas assim, eu entendo o que você está falando. É, cara, é uma situação... Também não quer gastar o assunto, também, né? É, mas é mais de eu, às vezes, não saber. Principalmente se for um político, vou falar o quê com o cara, cara? Não tenho muito papo, entendeu? Você prefere... Eu adoro a live. Não, eu chego uns 15 minutos antes, mas é que às vezes o cara chega uma hora antes. O que eu vou ficar fazendo 40 minutos antes, entendeu? Eu não tenho papo pra tanta coisa assim, senão eu vou gastar lá, entendeu? Ah, eu tenho horário pra começar. É, porque é live, né? Não é assim, chegou, eu já gravo. Entendi. Mas o fato de ser live não é mais pesado? Não, eu não sei, porque, na verdade, eu sou o único que faz gravado, né? É mais pesado o desgaste emocional, mas, tecnicamente, é muito mais fácil. Gravou, pronto, já foi. Vilela, desde o começo do podcast, eu falava duas coisas, que eu acho que naturalmente vão acontecer, e eu acho que talvez contigo demore mais a acontecer. Eu acho que, inevitavelmente, com o tempo, os podcasts vão ser gravados, porque... O Joe Rogan é gravado ao vivo, você sabe? O Joe Rogan é o... Puta, é gravado. Eu acho que no Spotify não tem esquema de ao vivo. É, né? No Spotify não tem. Não, mas quando era no YouTube, será que era ao vivo? No YouTube era ao vivo. Ah, tá. Eu acho que naturalmente vai ser gravado. Vamos pensar, qual é a vontade de ser ao vivo? A vantagem de ser ao vivo é a interação com as pessoas que estão ali, que eu acho que é interessante. E tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer, sim. Mas tem entrevista que não precisa disso. Eu vou conversar com um professor de história. Exato. Ninguém vai falar, será que ele vai falar alguma coisa? Será que tem um... Não. Então pode ser gravado agora. Tem outra coisa que, tipo, o cara não pode pedir para cortar, porque já foi. É. Isso que você... Às vezes o cara falou alguma coisa que você fala para o outro. Eu tenho... Mas dá para cortar, viu? Não dá, é. A gente corta no próprio YouTube, né? É. Não, eu corto. O gravado dá uma segurança, às vezes, para o cara que está aqui, que ele, tipo, ah, eu não quero mesmo que ele vá lá se comprometer. Então, mano, se você falou, a gente corta. Mas eu acho que é uma questão de organização de agenda mesmo, cara. E eu te falo duas coisas. Uma delas é essa. Eu acho, tá? Minha teoria é que eu acho que vai ficar gravado. E eu tenho a mais absoluta certeza, isso já está acontecendo, que o tempo de duração vai continuar. Você é um grande guerreiro, né, Vilano? Continua em que sentido? Eu acho que vai diminuir. Desconstruir, não. Acho que vai diminuir. Não, mas as minhas já estão diminuindo. Já está diminuindo. Ah, é. Porque assim... O pô de pá fazia quatro horas, agora é duas horas. E aguenta, cara. Duas horas e dez. Isso no começo você está muito empolgado. Claro. Com o tempo, você mesmo vai cortando as barrigas. Porque, porra, dá oito horas, claro que tem barriga pra caralho. Se você faz três, eu acho que duas horas, pra mim, pro meu tipo de entrevista, é o horário sagrado. Duas horas, perfeito. Quando dá menos, é porque tem menos assunto. E quando dá mais, é porque, porra, rendeu pra caramba. Agora, oito horas, seis horas, é muito, muito, muito... A não ser que seja realmente assim, tipo... Não, foram dois caras... Vem jantar aqui em casa, quase isso. Não, mas os últimos que deram seis horas foi o Sacani e mais um cara pra falar... E aí, realmente, não teve barriga, cara. Mas é que tinha muito assunto. E fazia tempo que eu não falava com ele. Agora é muito difícil, cara. A maioria tem dado entre uma hora e duas horas e meia. Cara, 90% de a gente tem dado isso. O seu foi umas duas horas... Três horas. Duas e, ó. Quase três horas, né? Acho que foi quase três horas. Porque você foi a primeira vez. Na segunda vez, a gente vai trocar ideia, um monte de coisa. Você vai dar uma hora e meia, duas horas no máximo, cara. Maurício também foi isso. É a mesma coisa. É, mas são amigos que você sabe que você pode conversar sobre qualquer coisa, né? É, ontem foi... O Flow foi lá. Tipo, eu não tinha nem pauta. Tipo... Porque não precisa pauta. Vamos conversar aí, entendeu? Duas horas e meia. Sim. Sem pauta. Sim. Entendeu? Eu nunca tive. Nunca tive. O que eu tenho de vez em quando é umas perguntinhas que eu peço pra galera mandar. Ah, tá. Porque... Ah, mas você levantou o papo do ao vivo, cara. A energia que tem no ao vivo é foda, velho. Isso vicia, cara. Entendi. É uma coisa que, pra mim, é uma adrenalina muito louca. Sim, entendo. Realmente, tem um esquema diferente ali, sim. Porra, é muito legal. Tem uns que... Estar ao vivo e todo mundo te ver ao mesmo tempo. Tem umas que não fazem a menor diferença em ser ao vivo ou gravar. Muitas, muitas. Mas tem umas que é muito legal. Com o político é legal. Porque, cara, você tá com o político lá e o cara tá aqui com você, entendeu? Sim, sim. E aí, porra, ele vai ter que ir respondendo a sua cara as coisas. Não tem assim... Ó, corta depois, não sei o que. Isso é legal, entendeu? Com o político. E as pessoas também. Debate é muito legal ser ao vivo. Já fiz um monte de debate lá. Teve gente que já falou, eu vou, mas eu não faço ao vivo, não. Nunca. Mas quando fica falando muito não, eu falo, cara... Quer fazer gravado? Quer fazer gravado? Ah, rola isso, né? Mas aí o cara nunca assume que quer fazer gravado. Quem que tá enrolando há muito tempo pra ir no... Lula. Lula tá enrolando. Ele não fala não, mas tá enrolando. Não sei se tá querendo ver as pesquisas como estão. Mas, porra, vamos fazer, vamos fazer, mas não vem. O Haddad vem semana que vem. O Haddad é muito bonzinho. Né? Fala pra mim, Matheus, não é? Porra, que cara parceiro. Ô, Boulos, cara. Boulos... Boulos também. Ah, outro cara que me impressionou também. Boulos, eu tinha outra ideia dele, cara. Gente fina. Quer ser amigo do cara. Boulos é gente boa. O Haddad você vai sentir a mesma coisa. E o... O Haddad ficou aqui comendo... Fiz um sanduba com o Haddad aqui de queijo. Tomou uma coca sem gás aqui de casa. Ficou aí trocando uma ideia, gente. Então, o Lula, eu tenho certeza, vai ser um puta papo foda, cara. Vai ser muito bom pra ele. Mas ele... Eu acho que ele tem medo, né, cara? Claro. De mudar um ambiente controlável. Irmão, claro que ele tem medo. É. O CQC ficou... Te falei isso, né? O CQC ficou... Ah, você falou, não conseguia, né? Dez. Quanto tempo de CQC teve? Foram anos e anos e anos. E, cara, foram assim, sete anos ou oito anos que eu lembro que eu tava no programa. Nunca conseguiu. Puxando o saco do Lula. Porque o CQC era um programa lulista total, assim. Desde o começo? Ah, sempre foi. Sempre foi. Olha o corte aí, hein? CQC era um programa lulista. Eu não tinha notado isso, não. Era lulista pra caralho. A gente gostava. E mesmo assim nunca foi. E... E não, não é que nunca foi. Nunca nem parou direito pra dar uma resposta. Era tipo... Olha lá! Ele gostava. Fazia alguma graça e ir embora. Ele gostava do que o programa fazia pra ele. Sim. E ela sempre... Uma vez a gente ligou pra residência oficial durante o programa. E a Marisa atendeu. Porra. E a gente falou com ela. E ela veio com o Pab, que ele já tava dormindo. E trocou uma ideia com a gente. Mas o programa tinha essa relação de simpatia. E ele não vinha, não. É, eu não sei se... Porque, inevitavelmente, vai vir umas perguntinhas cabeludas. Se você levar ele... Ele sabe, ele sabe. Que algumas perguntas ele vai... Só que aí que tá. Ele é macaco velho, cara. Quantas vezes ele já tá acostumado a responder aquelas coisas? Mensalão, não sei o quê. Ele sabe que vai ter que responder essas coisas. Mas ele sabe que todo mundo já perguntou. Ele já tem resposta pra isso. O Lula. Eu acho que o PT não se deu conta disso. Ou talvez tenha se dado conta e tá fugindo um pouco contra isso. Cada vez... Vê se você concorda comigo, Matheus. Vê se você concorda comigo. O Lula, cada vez que ele aparece e que ele fala, ele só perde. É. Porque existe essa ficção criada sobre aquele tempo. Sobre aquele cara, sobre aquela figura que se materializa e que se transforma em... Fica muito humano quando esse cara dá a entrevista e se explica e se justifica. Ou mesmo que tenha o discurso, ele tinha que ficar... Se ele quer realmente ser... Eu acho que crescer em pesquisa e... E tá crescendo, né? É ficar quietinho. Que é o que o Bolsonaro fez naquele ano lá. Que tomou a facada e tudo mais. Aí foi pro... Foi. Ficou. Ficou. Não participou do debate. Não falou merda. Porque a possibilidade... Você é muito mais... Hoje em dia com a internet, você é muito mais perde falando merda do que ganha falando coisa boa. É. A possibilidade de você perder repercute muito mais as cagadas que você fez do que as coisas legais. É, mas no caso do Lula, eu acho que ele tem uma barreira, uma bolha pra ser furada. Que, por exemplo, no meu podcast ele furaria, entendeu? Porque tem gente que... Mesma coisa do Boulos, cara. O que teve de gente que falou que quebrou o preconceito com o Boulos e tantos... O Boulos ganha. O Boulos ganha falando. Exatamente. E o Lula também... Pô, eu sei a história dele. Eu estudei com a filha dele, entendeu? Eu era do ABC. Meu pai trabalhava na Scania, o cara... Meu pai negociou com ele. Greve e tudo mais. Então, assim... Eu tenho vários pontos de contato com a história do Lula, mas claro que eu vou fazer certas perguntas e ele tem que saber disso. E eu sei que ele vai sair muito bem, cara. Ele não tem que ter medo, entendeu? Ele ou o Bolsonaro. Porque ele só consegue avançar e falar com... Porque tem os convertidos do Bolsonaro e do Lula. Esses caras... O Lula e o Bolsonaro podem falar o que quiser, eles estão com ele. E tem uma massa aqui que... Porra... Eu não vou com a cara desse cara. Aí escuta um papo e fala... Ah, cara, olha só. Não era o que eu pensava, não. Quem ainda acha que o cara é o grevista, que é o não sei o quê, vai implantar o comunismo no Brasil e tal. E, porra, a galera esquece que os bancos ganharam pra caramba quando o Lula tava aqui. Na época da fábrica eu tinha... Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi no governo do Lula, cara, entendeu? Então, assim... Não vejo esse problema, não. Eu fiquei rico no governo do Lula. Exato, eu também. Hoje eu tô aqui conversando e essa é a minha vida? Não, eu não vou até falar... Dá a impressão que é por causa do Lula, mas é por causa daquela... De toda a situação que teve. Porque eu também, naquele momento, trabalhei pra caralho. Eu também, cara. Foi o momento que eu mais trabalhei, que eu tava na idade de aguentar tudo. Mas era um momento em que o público médio, classe C e D, tinham dinheiro nenhum pra comprar meu ingresso. Não, e no meu caso, foi a época que a publicidade, que as agências explodiam, faziam muita publicidade. E a minha produtora, como trabalhava pra esses caras, porra, a gente não dava conta, velho. É um BEV, que a gente era o principal fornecedor da BEV. O que a gente fez de storyboard, de animação e não sei, pra BEV, a gente... Cara, eu tinha 30 funcionários. Cara, era quase só um BEV fazendo coisa pra caralho. Foi a época que explodiu a publicidade, entendeu? Saindo aqui da política, porque o povo... Mas você vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro? Você não sabe. Se eu vou votar no Lula ou no Bolsonaro, eu não voto porque eu tô nos Estados Unidos durante a eleição. Eu também não voto. Eu, cara, inevitável... Olha, meu irmão, hoje em dia, depois daquele negócio do... Do Thiago. Do Thiago Leif, que falou algo... Da arma, né? Ele falou que colocaram uma arma na sua cabeça, você vota em quem? Pode atirar, foi isso que ele... Eu não acho errado. Também não, cara. Qual é o problema da opinião dele, velho? Sabe o que acontece? Eu não voto em ninguém também. Mas eu vou te falar o seguinte... Aí fala que é isentão, né? Mas tá rolando isso que é uma pressão... Uma pressão... Isso é marketing. O fato de você descer o cacete naquele que fala que não vota em ninguém... Porque o cara... A esquerda fala que não votar em ninguém é apoiar... É. O Bolsonaro. É apoiar a possibilidade desse cara ser reeleito. E ao mesmo tempo, o outro fala a mesma coisa. Se você não vota em ninguém... Se você não vota em ninguém, você quer que o ladrão volte para o poder... Isso tudo é extremamente pensado. É uma narrativa criada. É marketing. Eu falo, cara, você não pode... Vai, vai, decide, decide, decide. Isso não... E eu falo, não quero. Mas tá funcionando. Eu vi ontem uma pesquisa e fala que essas pesquisas que são... Espontâneas. Não estimuladas. Espontâneas. Tipo assim, em quem você vota sem dar nome de candidata, cada vez mais a porcentagem de indecisos vai diminuindo. Porque os caras vão na base da pressão. Entendi. E aí, obviamente, também nessa pressão, você impossibilita uma terceira via de existir. Porque não existe. Não, não existe. A gente tá virando Estados Unidos, que é republicano ou democrata. E isso é uma merda. Porque, brother, não é preto ou branco. Tem cinza pra caralho nessa porra. E aí é difícil mesmo. A gente tá vivendo... Mas você, se votasse... Se eu tivesse que votar, eu votaria no Lula. Eu não vou votar. Não quero ser responsável. Tenho um pavor de que a gente possa ter mais uma rodada do Bolsonaro. Acho que o Lula teria, num momento ali de pandemia... É um cara que, pelo menos... Ah, eu menti. Rouba. Corrupto. Tudo isso. Absurdo. Tão absurdo que eu não votaria. Tão absurdo que eu não apoiaria. A pandemia foi muito mal. Mas lidar com a vida humana do jeito que esse sujeito lidou é algo que eu não gostaria que acontecesse de novo. Eu acho que um líder de república não tem o que falar. Eu sou coveiro. Isso foi um negócio que, porra, eu sou um cara de piadocas. Extremamente ofensivas, Matheus. Mas, porra, o pessoal morrendo e falar isso é uma coisa que eu não faria. Porra, se eu não faria, que sou louco. Olha o corte aí, hein? Eu, entendeu? Mas se você tiver arma na sua cabeça, e aí? Cara, é a mesma coisa do Thiago Leifert. Mata? É. Não, não. Não mata. Se fosse um caso extremo, não. Mas eu prefiro... Vai matar, vai matar. Tá carregado. Vai ter que escolher. Não voto, não voto. Porque, sabe por quê? Porque, cara, cada vez mais... Tudo bem que essa parte não tem corte. Tudo bem. Quem faz os cortes é que sou eu. Isso. Se só eu me fudir nesse argumento, não vai ter corte. Mas eu acho que é uma pena que a gente só tenha essas duas alternativas mesmo hoje em dia. Mas eu tenho otimismo, cara. Eu acho que pior do que a gente tá, não vai ficar não, cara. Não tem como, cara. Eu acho que é bem possível que se a gente tenha uma nova rodada... Eu acho que a conjuntura internacional deve melhorar com o final de pandemia. Então, assim, qualquer um dos dois, eu sinto que a gente vai ter um momento econômico melhor. Agora, o Brasil assinando um novo mandato do Bolsonaro, eu tenho um certo receio de que ele faça uma guinada ainda mais... Ah, que ele escale isso daí. Ainda mais conservadora e... Pode ser. Pode ser não. Eu acho que vai acontecer isso. Mas, ao mesmo tempo, também assinando o cartãozinho do PT, também pode ser que a gente tenha... Um revanchismo. Não, em um modus operandi extremamente equivocado e corrupto que a gente já teve nesse país. Não dá pra... Por mais que você queira que a gente melhore e que acha que a esquerda, voltando ao poder, a gente vai ter um novo momento na história do país, eu concordo. Agora, não dá também pra você fazer de conta que nada aconteceu, querido. Porque aquele modus operandi de mensalãozinho e mesadinha ao caralho, isso aí é bem possível que volte também com o governo Lula. É, eu sou daquela... Finalizando essa pergunta, é aquele negócio, né? A governo eu sou contra, cara. E aí é a pergunta que muita gente vai te fazer. Se for o Lula, você vai continuar batendo no... Porque eu vou continuar batendo se for o Lula, Bolsonaro, eu não tô nem aí, cara. Mas, irmão, nós criamos aqui uma situação em que eu tinha uma arma na minha cabeça. Exato. Ao contrário do Tiago Leifert, eu penso no meu filho. Porque eu... E do Vilela. Porque o Vilela fala, atira. Mas e aí o filho? Não, mas é aí que tá. Porque eu penso na minha família. Sou um ser humano melhor. Não, se for pensar no real, aí não atira, não. Por isso que eu perguntei na real, real mesmo? Sim. Cara, aí não dá, né? É, meu irmão. Mas o Bolsonaro foi burro, cara. Se ele tivesse conduzido a pandemia, descomprado vacina, ele tava reeleito, velho. Irmão! Ele tava reeleito. Sabe, tipo, o herói do Brasil. Eu trouxe a vacina. Ele foi muito mal assessorado, velho. Não é mal assessorado. Não? É imbecil mesmo. Vou te falar. Por quê? É um ego muito frágil. Isso aí é apenas pequeno ou impotência sexual, tenho certeza. Ou as duas. Ou as duas coisas. Mas vou te falar o seguinte. No momento que a gente tava no começo da pandemia, o Mandetta, que era o ministro, que tem seus equívocos, como toda figura política, mas teve um certo momento da pandemia que o Mandetta era um cara que tinha 80% de aprovação. Era um cara que tinha 80% de aprovação. Se o Bolsonaro é um cara com ego não tão desenvolvido, um cara sem problemas, sem questões, ele chega e fala assim, é o meu ministro, eu confio. No momento que esse cara começa a aparecer mais do que a figura do Bolsonaro, que começa a ter uma popularidade, o Bolsonaro começa a se sentir confrontado, ameaçado. Ele derruba o cara, coloca um general. Esse cara funciona muito de acordo com seus próprios interesses. Porém, vamos fazer o outro lado aqui. Você acha que o Lula tá voltando pro poder também porque ele só pensa no futuro do Brasil? Esse cara quer ter uma fênix, ele quer renascer das cinzas, ele quer contar a história. Ele quer um pouco de revanche, será que não? Eu não sei se revanche, mas o fato desse cara ser novamente eleito presidente da república... Ah, sim, a história dele não termina na prisão. Ele precisa disso. Esse cara tá com o ego abalado também. É verdade, é verdade. Entendeu? Então assim... Mas finalizando o corte aqui sobre arma na cabeça, eu repensei. Vou falar a verdade. Tá bom. Eu iria votar em alguém, mas eu prefiro não revelar. Eu, claro, eu iria votar. Claro que é o Bolsonaro, porque senão teria concordado e falado. Concordo com você. Não, não, não. É porque é o seguinte, pelo estilo de programa que eu faço, eu não posso. Eu posso até falar fora do ar, mas eu não posso assumir voto. É mais por causa disso que eu não falo. Porque você acha que o cara não iria no teu programa? Não, cara. Já tem no comentário a galera achando que eu sou isso ou aquilo e já me machucou saco. Mas a galera acha o quê? Ah, você tá trazendo tal pessoa porque você é isso. Você tá trazendo tal pessoa. Esquece que nas semanas passadas foi um cara espectralmente do oposto. Mas, irmão, olha só. A vida é se comprometer. Eu me comprometo e não tenho o menor problema. Eu não gostaria. De verdade. Mas é isso. Vou te falar de coração. Eu faço uma balança e mesmo com dor no coração, eu tenho uma escolha. É óbvio que a gente faz o que seria menos pior. Mas eu prefiro não falar porque eu sei que vai ser um inferno a minha vida. Se você quer apresentador de podcast corajoso, vem aqui por mais que oito minutos, cara. Mas eu vou te falar, eu não gostaria que nenhum dos dois fosse presidente da República. Eu perguntei pro Igor e ele falou a mesma coisa. Eu acho que tivesse uma arma na minha cabeça. Ele falou, puta, com dor no coração, ele votaria no Lula. Eu gosto do... Não, foi isso? Foi? Foi? Eu gosto do Ciro. Gosto muito do Ciro. Eu gosto também, cara. Acho o Ciro um cara do caralho. Mas não tem chance, né? É uma pena, cara. Acho possível. Ele sendo uma alternativa, até pra testar. Já teve Lula e já teve Bolsonaro. Por que não testar uma outra coisa que é... E é meio termo entre esses dois. Uma esquerda fora PT. Uma esquerda não comprometida com as questões que o PT tá comprometido. E que faz a autocrítica que o PT não faz. O Ciro faz a autocrítica da esquerda que o PT não faz. Eu acho isso muito importante. Pode ser por voto, pode ser por não sei o que, mas ele faz essa autocrítica. A esquerda errou nisso, nisso, nisso. Não pode mais fazer isso. Isso eu acho muito importante. É, é. Se é da boca pra fora, a gente não sabe, mas... Também... Também... Desculpa te interromper. Mas é isso. Mas eu acho que... Eu acho que seria uma opção interessante. Mas polarizou, cara. E eu não sei quanto tempo vai demorar pra despolarizar. Porque a próxima eu acho que vai estar polarizada do mesmo jeito, cara. Infelizmente tá nessa merda agora. Não muda tanto. Ou é uma coisa ou é outra. Você não tem esse meio termo. Quando você faz um bate-papo, tá? E você sente... Já aconteceu de você sair de um bate-papo e falar... Puta, eu poderia ter feito melhor. Puta, isso é a pior sensação que eu tenho, cara. Poderia ter performado mais. Não perguntei isso. Isso aconteceu algumas vezes. Com quem? Cara, a primeira vez foi com o Paulo Cruz, se não me engano. A primeira vez, cara. Mas sempre tem um motivo externo, cara. Eu tava muito mal, cara. Muito mal. Familiar. Meu pai tava muito mal de saúde. Tava pra morrer. Eu tava... Sabe quando você tá conversando, sua cabeça... Toda hora você tenta trazer pra conversa. E teve muitas vezes que ele tava falando. Só que ele é professor. Então ele fala bem pra caramba. Então foi muito tranquilo pra mim. A conversa rolou muito bem. Então quem assiste, adora. Mas eu sei que eu não tava totalmente lá, cara. Isso me dá uma... Tanto que eu chamei a outra vez e foi maravilhoso. Mas aquele dia... Foi um papo que não rolou. Outro também... Com o Lioto também. Eu não performei muito bem. Jura mesmo? Foi um puta papo. Puta, o Lioto é um puta cara. Não, foi um puta papo legal. Mas cara, sabe quando você fala... Cara, eu não busquei a conexão que eu sempre busquei. Eu não... Eu não consegui achar a conexão que eu sempre consigo. Eu sempre acho um jeito de me conectar com o convidado. De uma forma que o papo vai pra lugares muito imprevisíveis. E a conversa dele... Eu acho que foi o que todo mundo esperava. Mas não foi nada além disso. Tanto que a conversa é curta. É uma hora e meia, se não me engano. E se eu me conectasse mais... Mas aí foi erro meu mesmo da hora. Não consegui. Então tem esses dias que eu não consigo essa conexão. E eu me cobro muito isso. E aí eu tento corrigir. A primeira vez que foi um político... O Dória foi o primeiro político grande que foi lá. E aí eu falei... Cara, qual vai ser o meu jeito de bater papo com o político? E eu fui na mesma atuada dos outros convidados. E com o Dória eu percebi que com o político eu precisava ser diferente. Entendeu? E aí a partir dele eu aprendi. É diferente. Porque se você leva de uma maneira normal... O cara te faz no sabonete só e não vai te expondendo. Se você se dá conta que é um político... O seu jeito de conversar é diferente. Você volta nas perguntas. Você tenta vir para o outro lado. E aí eu fui em um bate-papo normal. Entendeu? E aí a partir dele e as outras conversas foram muito mais legais. E eu consegui tirar muito mais coisa. Porque eu me liguei que com o político tem que ser diferente do que com outro tipo de convidado. Ele está lá vendendo uma imagem. Ele quer voto. É outra coisa. E aí ficou meio... Você fala que ficou meio... Ficou engessado. Uma propaganda do cara durante... Propaganda sempre é. Se o político soubesse o quanto é bom ele em podcast... É uma puta propaganda para ele. Falar livremente. Contar a vida dele. Nunca ele vai ter essa chance em outro lugar. Sempre é propaganda para o cara. Só que no caso do Dória... Certas coisas eu poderia ter falado mais. Entendeu? Assim. A galera te cobrou isso? Ah. Cobram sempre. Mesmo quando eu vou... Política é complicada. Mesmo quando eu mando bem o pessoal cobra. Isso daí eu não estou acostumado. Mas tem uma cobrança da figura política que é foda. Porque tem um cara que está assistindo porque fala... Porra. O Dória foi o maior hate que eu tive em podcast foi com o Dória. E o teu erro foi não ter questionado certas questões que eram importantes? Não. Eu perguntei do lance do vídeo dele lá. Daquele vídeo que era ele ou não. Ele estava metendo um processo no Diogo no ar. Eu pedi para ele tirar. Ele tirou e parou. Várias coisas assim. Eu fui contundente. Só que a parte de projeto. A parte de vacina. A parte... Foi muito professoral. Não foi uma coisa de cutucar. E a partir dele eu já comecei a cutucar os outros. Entendeu? E ele está para voltar lá e é outro papo. É diferente. Agora eu já sei como... Mas ele foi o primeiro. Entendeu? Então eu ainda estava me ligando. As perguntas que a gente pegou foram muitas perguntas só passando a mão nele. Entendeu? Entendi. Porque o cara que estava na mesa também ainda não sabia. Porque é o que a gente faz. A gente nunca pega uma pergunta para atacar o convidado. Só que com o político não. Tem que colocar ele para responder coisa polêmica. Mas na pergunta você também pode colocar na boca do povo certas perguntas que você não precisa se comprometer também. Não, a gente não faz isso. Mas a gente escolhe. Mas assim, se o cara faz uma pergunta... Não, não. Você não precisa esperar uma certa... Uma pergunta específica. Tipo assim, eu quero falar da pessoa que você deu um tiro na perna. Não, mas eu pergunto. Eu perguntaria. Hoje em dia eu pergunto. Se aparece alguém... Mas o que eu estou falando é que... Eu não lembro quem estava lá no... Acho que era o Mandíbula ainda que estava lá nos comentários lá. E aí ele já elimina as coisas muito agressivas. Mas com política eu percebi que eles até gostam quando são colocados na parede. Então você pode ir mais lá. Ó, mas estão falando que você é 171 porque você fez isso. Você pode usar até esses termos que os caras estão acostumados para responder. É uma liberdade que tem. Eu nunca iria por uma pergunta desse. Eu ia falar. Cara, olha o jeito que você está... Hoje em dia fala. Puta, pode falar que... Para o Ciro. Ah, você é esquentado, não sei o quê. Eu perguntei para o Ciro. Porra, cara. E esse seu gênio? O pessoal fala que você é esquentado. Como vai ser esse você? E o cara, na boa, se fosse o Dória, se ele fosse o primeiro, talvez eu não perguntaria isso para ele ficar de medo. Porra, o cara pode virar homem e mandar eu tomar no cu, entendeu? Hoje em dia eu estou de boa, cara. Eu já tenho mais controle sobre isso. Hoje em dia você sabe que se mandar tomar no cu, talvez seja até legal. É, exatamente. Manda eu tomar no cu. Manda eu tomar no cu em rede nacional. Mas político eu aprendi como que fala com político já. O grande Matheus, antes da gente continuar aqui, o primeiro é o seguinte. Comprei cartões novos. Todas as pessoas que falam assim, ah, Rafinha, tem que parar para tocar o cartão. Irmão, agora não tem mais isso. Tinha isso? Tinha, tinha, porque eu tinha cartões de 32. Agora tem cartões. Você está zoando de 32. Agora comprei de 64. Porra! Mas não comprei de 128. Comprei de 1 tera. Não, de 128. Comprei de 1 tera. Porra, foi de vaca mesmo, cara. Tem que ir para o CD. Ganhando milhões e comprou cartão. Não, não. Ganhando milhões. Cartão é caro. Eu fui comprar cartão de 128. Cada um era tipo 3 cartões e ia dar 2 mil reais. Aí eu ia falar exatamente isso. Para você liberar lá embaixo porque vai tocar o interfone. Ah, tá. Porque é caro, irmão. Aliás, o investimento que... Mas aproveita para comprar fora quando você tiver, cara. Eu vou comprar, eu vou comprar. O investimento... Tom! Tom passou que nem de guerra. Não, Tom, é o convidado. Manda ele subir aí. Isso, isso. O investimento que o nosso querido amigo Vilela fez lá no seu estúdio. Que coisa maravilhosa. Aquilo ali que você tem ali, Vilela. Foda, né? Aquilo ali é mais que uma televisão, irmão. Será, cara? Com uma, não tenha dúvida. Vamos fazer a conta, vai. Oito câmeras. Oito câmeras? Seis pau e quatrocentos cada uma. Não, não. Mais barato que três dela eu trouxe dos Estados Unidos, né? Mas, digamos, se fosse hoje em dia. Oito câmeras, seis mil reais cada uma. Não, mas eu acho que é menos, né? Aquela seis mil e quatrocentos, né? Microfone e tal. Que maravilha. Corta essa parte, senão os caras vão me roubar. Tá tirando. Bota um pico no negócio. Oito câmeras, cara. Mas você já... O podcast já te deu muito dinheiro? Cara, porra... Eu tenho um custo alto, viu? De... Você viu, né? São sete funcionários e tal. Dá pra pagar todo mundo e tá dando pra guardar. Mas eu tô gastando muito ainda. Por causa dessas coisas de equipamento. Ainda não tenho tudo que eu preciso. Você gosta de equipamento também, né? Eu percebi. Não, e o estúdio novo, né? Você tem duas geladeiras lá dentro que tem um monte de coisa. O estúdio novo lá, cara, vai... Tô gastando uma grana naquele estúdio novo também. Vai ter mais... Sete funcionários. Sete funcionários. Aqui tem uma... Quantos funcionários tem? Aqui tem o Matheus de vez em quando. De vez em quando. Porque às vezes eu mesmo boto a câmera do rec. Ah, não. As três? As três câmeras do rec. Aí quando a luzinha apaga... Mas posso te falar um negócio muito bizarro? Quanto menor... Não é desculpa. Puta, já vai me demitir. Não, não, não. Não é desculpa. Quanto menor essa estrutura e mais tranquila é, mais o cara se sente confortável. Sim. Eu me sinto confortável por causa disso. Porque não é muito grande a minha estrutura. Você tem duas pessoas ali, dois meninos maconheiros, dois maconheiros que você contratou ali. Não, mas aqueles são os funcionários. O resto é tipo, cara de corte que eu nem vejo a cara. Eles trabalham à distância. Então você... Tipo, é um trabalho home office. Então eu tenho a responsabilidade por duas pessoas. Então isso me dá um pouco de tranquilidade, né? Sim. Entendeu? É, são caras que trabalham pra você de longe. É. Entendi. Tem um cara que me ajuda na pauta, convidado, essas coisas. Essa parte é boa, né? Você faz o teu programa e durante ele a galera já tá fazendo os cortes. Quando você fala que tinha duas pessoas no equipamento ou uma só? Duas pessoas. Tem dia que é uma só, cara. Não precisa de duas, na verdade. É um cara só pra cortar a câmera. Aquele dia, por acaso, tinham duas. E o Matheus, você fica reclamando. Lá o cara corta a câmera. Aqui, às vezes, eu tô em papos seríssimos, importantíssimos, com grandes figuras da política nacional. Não apenas com... Não convidar os amigos que vêm aqui porque são amigos. Mas pessoas como Ciro Gomes, Haddad, vêm aqui. O Matheus tá no celular cagando pra entrevista. E mais, eu até concordo com ele, porque não tem o que fazer. É mesmo? É a mesa de corte. É só... É a mesa de corte. É a mesa de corte. Eu comprei. Mas imagina, você cortando na hora ia ser do caramba. Não, eu comprei. Já saiu o produto prontinho. Eu comprei. Comprei mesa de corte agora. Porque mesmo gravado, ele já sai cortado. O caboclo lá. Como é que é o nome do caboclo que trabalha contigo? Que é a cara do... O Leni? A cara do... Quem que eu falei? Do mendigo. Não, não é a cara do mendigo. Ele é a cara do... Niso Neto. Cara, nada a ver com Niso Neto, velho. Ele parece o... Buguejinha, buguejinha, buguejinha. Buguejinha, buguejinha. Aliás, o mendigo... Que coisa maravilhosa. O que aconteceu com o mendigo? O mendigo do sexo? É. Pô, deve estar comendo o pessoal. Não, eu acho que ele deu rolo. De people content. Hã? Não aguenta mais essa vida. Ah, é? Sério? Viu com as ruas. Não aguenta mais vida de celebridade? É, cara. Ele tá vendo curso de dinosseiro. Por essa você não esperava. Ele fez lá os day trade, né? Porra, o day trade... A galera do day trade... Ô, day trade, não chega mais na gente aqui que não vai mais. Já não caio mais nesse golpe que eu larguei um aí, outro dia a galera desceu o cacete em mim com razão. Porque eu fiz um... Isso quando rola, tipo... Hoje nós estamos com a Rappi, que é um patrocinador maravilhoso. Teve um dia que eu cometi um equívoco de colocar um patrocinador que é levemente questionável, que eu não fiz pesquisa. Então, isso já faz mais de ano. Desde lá eu faço uma pesquisa direitinho exatamente do que que é, porque senão você cai numa asrubada. O que mais tem é influenciador fazendo campanha. Hoje em dia não mais tanto, mas a galera acordou. Sorteio, campanha. Temer, o Temer, na época do governo Temer, eles gastaram uma grana gigantesca pra contratar influenciador pra falar do SUS, da educação. Eu era uma puta grana, eu não topei, cara, mas com dor no coração, porque eu precisava daquela grana, viu? Mas era pra falar bem do não sei do que da educação. Me contaram, cara. Eu não topei porque eu sabia que ia dar merda e tempo depois deu merda mesmo. Sai matéria sua falando, ó, o Vilela tava nessa aqui e tal. Mas agora eu não faço. Vilela, pergunta tradicional, que é a pergunta que sempre se repete. Porém, uma pergunta importante. Top 5 convidados que você gostaria de ter no podcast. Top 5, não é top 3. Top 5. Vamos lá, então. Maurício Souza, Jô Soares, Paulo Coelho. Faltam dois, né? Ah, Humberto Gessinger. Sou fanzaço. Esse aí tá no meu top também. E o Nem Me Responde, cara. Esse tá no meu top. E eu já falei dessa outra... Humberto Gessinger, o Paulo Coelho pela importância dele na literatura, o Faustão também. Acho que seria legal pra caralho o papo com o Faustão. Inteligência SA, o programa... SA, limitada. Limitada, SA. A partir de agora o cara paga 37,5% de imposto de renda. Você... O podcast mais machista que existe. Pô, não tem uma mulher, cara. Uma mulher no negócio. É mesmo, vamos colocar uma mulher, então. Quem que você gostaria de chamar a mulher? Tira um deles, você vai ter que tirar um deles. Não, eu tiro fácil. Tiro o Faustão, então, vamos colocar. Porque sabe que o Faustão não vai. Escolha uma mulher. Porra. Tá, vou te dar uma de... Monja Coen. Monja Coen. Não, Monja Coen... Cara, meu sonho faz tempo, ela não sai, né? Desde a pandemia não sai, cara. É monge, brother. Vai tirar monge de casa. Cara, eu quero muito falar com ela, velho. Tá aí, ó. Não consigo. Não consigo. E... Ó, de política, eu queria muito falar com a... Com a Marina foi lá, cara. Marina. Marina foi um puta papo legal. A Manuela já foi? Não, a Manuela é legal, também quero ir atrás. A Manuela Dávila é muito legal. Ah, mas tem, porra, tem a Marília Gabriela. Vamos substituir por Marília Gabriela, então. Marília Gabriela, é verdade. Uma atriz das antigas. Eu gosto muito do pessoal das antigas. Deixa eu ver se eu tenho telefone na Marília Gabriela. Marília Gabriela, aqui, ó. Fechou. Não vou nem mostrar, mas tá aqui, ó. Tem um WhatsAppzinho. É o nude dela que você tem. Vou mandar aqui. Não, não é nude, não. Não é nude, não. Vou fazer o contato com a Marília Gabriela. Não é nada. Isso aí tá zoando aqui. Tá zoando, mas... É o rostão dela mesmo, né? É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não sei se ainda é o telefone, né? Mas e você? Qual mulher? Meu top 5? É. Tem uns caras que eu gostaria muito de trazer. Humberto Guesing... O Marius de Souza vai vir. É que ele, também, por causa de saúde, não tá vindo. Ele tá bem velhinho. O Marius de Souza vai. É. Tá no meu top... O Jô, acho que não vai, né? O Jô? É. Puta, não sei. Nem está vivo, bro. Tá, tá vivo. Tá, mas isso aí... Quem? Vamos lá. Pelé. Porra, Pelé. Esqueci do Pelé. Eu queria muito Pelé. Já pensou Pelé? Eu queria muito Pelé. Eu queria muito Humberto Guesing. Humberto Guesing é mais fácil pra você, não é? Ele já foi no seu programa? Cara, não. Ele foi no Agora e Tarde, não foi? Não. Cara, ele foi em algum programa que você entrevista. Será? Sim, cara. Não sei. Kelly Key? Kelly Key, você... Isso aí é realização de um sonho, né? Kelly Key ainda tá lindona. E agora que eu tô indo pra Portugal fazer show com o Maurício Meirelles, eu descobri que dois dias antes de eu chegar em Portugal, ela vai se mudar pra Angola. Ou seja, essa mulher tá fugindo de mim, Matheus. Quem? Ela tá Kelly Key. Ela mora lá? Ela mora em Portugal. E aí eu tava indo pra Portugal. E a outra que mora em Portugal lá também, a... Luana Piovani? Luana Piovani. Essa me odeia. Ah, é? Ah, me odeia essa aí. Por que que você falou? Ou te odeia de graça? Já nem lembro. Mas falei muito já. Todo episódio você fala que ela é machucada. E é absolutamente insuportável. É, então aí fica difícil. Então aí realmente não ajuda muito no contato, né? Faz com a Kelly Key lá. Ah, que ela vai pra Angola. A Kelly Key eu queria. Queria fazer Regina Duarte. Eu adoraria fazer. Porra, aí ó. Pra descobrir aquele negócio do Ministério. É o Neymar, eu queria falar. É muita gente, né, cara? Na verdade, todo mundo que tem... O Roberto Carlos ia ser foda, ó. Então, puta, esse Top 5 muda toda hora. Roberto Carlos. Todo mundo tem... Tem uma... Todo mundo das antigas, quando vai lá, é muito legal, assim. Quando vai banda dos anos 80, sabe? Essas coisas, assim, porque... Tipo quem? Paulo Ricardo? Paulo Ricardo foi foda, cara. Paulo Ricardo foi muito foda. Queria falar com o Evandro Mesquita, da Blitz. Sabe esses caras? Sim. Que fizeram a minha adolescência, assim. Eu queria muito falar com ele. Foi o Tedido, nenhum de nós. Sabe quem você tem que levar lá? Quem? Cazuza. É muito bom. Lauro Corona, Cazuza. Eu acho difícil. Por quê? Aí eu levo a Mária Sensitiva. Leva a Mária Sensitiva. Hoje, bota na thumb o Cazuza. Trava a Mária Sensitiva. E agora vai depender de vocês aí de casa, mas hoje vamos tentar conversar, né? Que maravilha. Coloca um tabuleiro de Ouija, né? E vai assim, sim, não. Mas seu podcast vai demorar 12 horas. Imagina ele respondendo com letrinha. Sou letrinha. Oi, Cazuza. O, 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 a... Qual foi a melhor música que você fez ali? E. F. O. E foi? E. E. X. A. G. Apaga, né? Não, não. Vou mudar. Ah, isso é gerado. Vou mudar. Vou mudar, não dá. Ia demorar muito, cara. Eu acho que o grande sonho meu de trazer aqui no programa, mesmo assim, que é... A gente sempre tem um objetivo, que às vezes é chutar lá em cima... Jô e Rogan. Não, não, não. E de vez em quando, nem até... Aqui. Maior ainda. Quem? Um cara que eu gostaria muito de trazer no programa, tipo, auge, é um cara que eu já venho fazendo contato há muito tempo, mas tenho dificuldade, que responde e manda pra assessor, não manda pra assessor. Eu acho que uma hora vai rolar, é um comediante chamado Maurício Meirelles, que é um... Pra mim é um cara que eu admiro demais e eu gostaria muito... Aliás, fica o convite público aqui pro Maurício Meirelles, se ele estiver ouvindo isso aqui, manda um corte pra ele, manda um corte pra ele. Cara, eu vou dar uma força, eu sou amigo dele, eu vou falar com ele. Você tem... Ele não é muito acessível, cara. Eu tenho... Eu te passo a Maria Gabriela e você me passa o Maurício Meirelles. Então se ele tiver... Galera, repassa essa mensagem pra ele, se puder trazer. Cara, eu acho que rola, acho que rola. Maurício aqui. O cara tem muita coisa, vamos ver. Grande Vilela. É isso. A última nossa pergunta aqui é o seguinte. Pensei que ia ser mais do que oito horas. Não, aqui não. Vai ter um monte de comentário, ah, não é mais do que oito horas. Não, aqui tem limites, galera. Eu faço o seguinte, eu não sei se rola isso com você. Eu falo, nós temos muita conversa pra ter. Então, pode vir uma outra vez. Claro. Entendeu? Nem arranhamos a minha vida. Hoje em dia nós... Não, ainda teria muita história pra contar. Nossa, muito canipal. Questão da paternidade. Havaiana de pau. A época que eu era trans. A trans. É, aquela... A cirurgia que eu fiz. Temos que falar do Sadovski que foi morar na tua casa. Toda a treta do Sadovski. Caralho. Eu não vou perguntar, eu pergunto. Cadê ele, velho? Eu nunca mais vi. O Sadovski é meu amigão. Falamos duas, três semanas. Nunca mais vi, velho. Mas ele morou na minha casa uns cinco anos. Tem toda uma história pra contar. Não sei se vai sair aí. Não. Vai encher na padaria. E eu reclamando. Porra, mas tá sujo lá. Tá aparecendo não sei o que. Tem não sei o que. Cara, ninguém limpa. Que negócio. E eu que moro lá, cara? Eu falo, exato. É pra você. Essa história é maravilhosa. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Pô, saudade do Sadovski. Você tem saudade mesmo? Tenho, mas eu odeio ele. Não odeia. Ah, ele foi o filho da puta, cara. Mas de verdade, assim, ele tem suas questões. Cara, ingratidão é foda, velho. Mas todos nós temos. Vamos resolver isso. Vamos resolver. Deixa eu ajudar a resolver isso. Vamos, vamos. Porque eu sei que... Minha mulher vai odiar isso. Jura? Mas por mim, tudo bem. Eu gosto dele. Cara, eu fiz tudo pra ajudar esse cara. Entendeu? Fiz tudo que tava ao meu alcance. Quando eu saí da casa, eu virei o filho da puta, cara. Só isso. Mas não fala isso, que aí não ajuda a refazer o conto. Ah, mas é verdade, é verdade. Mas, cara, contra ele não tem nada. Acho ele demais, cara. Acho um puta profissional. Agora, minha mulher, cara. Fala o Sadovski. Ah, então tá bom. Mas eu vou falar com ela, então. Eu vou fazer um... Fazer um meio de campo. Tem uma galera... Da mesma maneira que... Você tá namorando? Da mesma galera que tem uma... Vai casar. O quê? Tem uma galera que quer costurar a minha amizade com o Danilo. Eu, meu objetivo é costurar a tua amizade com o Sadovski. Com a minha com o Sadovski é fácil, cara. Fácil. Fácil. Agora, provavelmente a gente vai pra padaria. É, vai ser uma merda, cara. Puta, eu vou ficar amigo de novo do Sadovski. Vamos, cara. Aí a gente fica duas horas falando que ele odeia tudo de filme. Tudo que a gente gosta, ele odeia. Ele só pra contrariar, né? Você fala, puta, adora o Matrix. O Matrix é uma merda. Mas é o crítico de cinema também. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a parceria do Rappi que teve aqui comigo nesse episódio. Pô, cara, impressionante. Eu vou te falar uma coisa. Eu, geralmente, em alguns momentos, eu já fiz merchan que, tipo assim, eu trago um produto antes pra deixar preparado. O nosso produto aqui do Starbucks, que a gente pediu no Rappi, chegou, assim, segundos antes de começar, cinco minutos depois a gente tava tomando esse café e ainda tava quente. E vem o horário embaixo que ele foi feito. Então, realmente, é algo muito rápido. Vai lá você, cria o teu Rappi, pede o teu produto. E se você se transformar em... Para que eu preciso pesquisar aqui, ó. Prime Basic do Rappi. Você tem oito envios grátis por mês, 30% em off, em custo de serviço. Tem ofertas exclusivas, gifts. Irmão, muito obrigado. É isso aí. Conta comigo. Manda um beijo pro Sadovski. Mandaria um beijo. Manda um beijo pra tua mulher. Fala pra ela, ó, vamos dar um jeito nisso aqui. É só ele não mudar pra casa, tá, beleza. 90% das pessoas que viram esse papo final, sequer sabem quem é o Sadovski. Mas eu acho importante fazer isso em câmera, porque é um amigo nosso. Já veio aqui, né? Já veio, o Sadovski é parceiro de mano. Sadovski, Sadovski. Que o Vileira vai convidar pra ir na inteligência? Vai. Será? Ah, e aí seria. Será? Irmão, aí é a maneira... Tá bom. Mas aí é na tua casa, né? Você manda tua mulher embora de casa. Ela vai viajar, pega uma época... Não, pega uma época, ela vai viajar, ficar uns dias fora, aí eu chamo ele. Mas o problema é você não sair de lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar nessa casa que suja? É, gente boa, meu parceiro. Beijo grande pra vocês, obrigado pelo carinho. Segue nosso canal de cortes. Eu vou deixar aqui embaixo, é óbvio, o link do Inteligência Limitada pra que você assista. Eu vou deixar o link do meu papo com o Vilela. Isso, isso, vai lá. Quando o Vilela me entrevistou. E comenta lá, se você veio através do programa do Rafinha, comenta lá. Mais do que oito horas. O que esse negócio que você fez é um negócio muito bom. É bom, né? Engajamento. Ele botou assim, no final do programa, ele falou assim, Escreva Rafinha maior que Chris Rock. E a quantidade de gente que escreveu. Isso no final do programa, ou seja, das pessoas que assistiram muito assim, né? E aí a galera comentou pra caralho e tal, aumentou o engajamento. E vou aproveitar também essa oportunidade. Tô numa rede social nova. Se chama Telegram. É tão legal. Mas, Matheus... Mas o que você faz lá? Cara, eu posto coisas por um grupo muito exclusivo de pessoas. Ah, tipo, membros. Tipo assim, ontem eu postei uma coisa que eu ainda não postei em rede social nenhuma, que eu me sinto um pouco mais à vontade de falar antes do negócio acontecer. Porque as pessoas viram uma comunidade pequena de pessoas que estão contigo o tempo inteiro. Assim, onde eles podem comentar... Cara, cria um Telegram. Não tem um Telegram. Do inteligência tem. Ajuda pra caralho. É muito legal. Só desabilita o negócio de eles postarem figuras. Porque um dia eu criei, no segundo dia tinha um monte de gente transando com cocô. Ah, não, não, não. Isso aí já eliminei e não tem mais. Não tem mais. Você não faz um Olyfense. Eu vou fazer o Olyfense. Olyfense! Eu quero fazer o Olyfense. Eu quero fazer. É mesmo? Eu quero fazer o Olyfense. Mas não pra postar nudes. Pra por quê? Pra postar nudes da minha mulher. Cansei de pagar as contas sozinho, Vilela. Chega! Tá, tá bom então. E vou te falar, hein. Eu pagaria. Olyfense barra Rafinha Barra. Não sei se tem isso ainda. Beijo grande pra vocês. Obrigado, Vilela. Valeu, valeu. Até mais. Vamos junto. Até mais, pessoal. Nós. Valeu.